O que ele mandou lá, mano? Nem tchum. Ah, é? Eu ficarei na Z. Fala pra aí que eu vou colocar aqui, Black Command. Beleza. Cuidado das VM, tá? Beleza. Não sei, Gabriel. Acho que não, mano. Maria vai com a Zota, né? Maria vai com a Zota, né? Maria vai com a Zota. Eu só fico aqui. Eu também. Vai, caça o lugar. A Maria vai passar mal que ele tá de sniper. Veste, fica no meio. Black, você não percebeu nada de anormal, não? Eu tô vendo que você tá exatamente engelado, meu. Queria que eu fosse quente? Ah, eu não queria nada, não, hein, Black. Esse cara vem jogar essa incendiária na minha portinha, velho. Como é que é? Na sua portinha? Ele jogou incendiária na minha portinha. Só não tá eu aqui. Mano, que saudade que eu tava jogando de poste, meu Deus do céu, velho. Nossa, cara, eu não sei nem explicar, velho. O moleque tem umas saudades que não faz sentido. Mano, é muito bom, velho, jogar de poste, cara. Tá de folga hoje em casa? Graças a Deus. Pô, domingo é a folga dele. Normalmente a gente não veio aqui de domingo, porque domingo ele some. É o dia que ele não vai trabalhar, ele vai fazer alguma coisa suspeita. Mano, se você souber o que eu fico fazendo de domingo, você brocha. Eu não quero nem pensar. É sincero. Eu durmo, mano, o dia inteiro, o dia inteiro. Nossa, velho. Mano, eu literalmente durmo o dia inteiro. Mano, minha arma não tem dano nem nesses bichos. Tô penando pra matar boot. Penando pra matar o faste. Antes não sabia como ativar a missão no ulti poste. Pensava que tinha que ir pro lobby. Não, não. Tô, não, mano. Ainda tem vontade que eu gosto de sniper. Mas aí quando eu vejo que eu mato 1.700, 1.800 de minicun, passa a vontade. Já vi que eu não sou o único que me sentiado. Não, meu irmão. Tô sombrio. Tio, eu falei que eu tintava? Não, eu pus agora. Eu pus agora. Eu não tava não. Eu tava com uma granada de gelo e... Gelo? Eu tô com uma granada de gelo. Aonde você arrumou uma granada de gelo nesse jogo, tio? Ah, é uma que explode e sai um monte de fumacinha de gelo. Nossa, mano, o cara tá... Ao invés dela tirar a dano, ela dá a dano, aquela desgrama lá. Ué. Oxe. Bora com a maconha, véi. Pelo amor de Deus. Fecha, marca a meia. Não, a Mari já tá lá. Fecha, pelo amor de Deus. Se você tá na porta Z, você não consegue segurar a meia, véi. Eu consigo sim, eu tô zoando, mano. Ah tá, não. Não, pode pegar um taco de beijo pra bater no teu braço. Eu tô com um tiro só, mano, mas a Mari já tá lá. Ah tá. Então não tem porquê, mano. Ela tá com uma reforçada de boot também. Ela tava ali. Tá, tô vendo. Ah, ela é full cast, ela é rica. A Mari é, mano. Fala a missão ali. Eu vou ser o folgado. A porta é sua? Meu Deus, eu tô zoando. Como, mano? Vocês não sentem nada. Pô, esse FAST é boboca, véi. Ele não fez a missão na porta dele. Nossa, queria que tivesse um barril pra estourar ele, véi. Olha, cara, olha. Que sonhante desses HQ. Nossa, Black. Vocês não é cover, ó. Tem dois que fingir. Não tirou, não. Pessoal, quem puder deixar o like aí, mano? Vamos ver se a gente chega a 200 likes hoje. Manel. Oi? Responde uma coisa. Você curtiu estourar o barril nos outros na rampa da HQ? Não, eu não fazia. Às vezes eu fazia isso aí pra zoar. Mas quando fizeram, às vezes... Veio muito tempo. Não. Uma vez fizeram isso, eu não tinha... Mano. Eu tava na sala do Abstract uma vez. Era o Mad Gil que tava com o mod. Tinha sete cara do clã dele e eu sem clã. Falaram... Os caras do clã dele atirou, matou ele. E ele falou que foi eu e me ficou. Foi o meu primeiro fire na HQ. Nossa, mano. Que tristeza. Você vê que ele fica triste que ele lembra até hoje o primeiro fire. Você viu? Não, eu peguei um mod do Mad Gil daquela vez que ele fez isso. Ah, mano. Pelo amor de Deus. Aquele velho lá é outro também que é... É. Ele ou aquele outro japonês lá? O Brasil ao contrário. Sim. Exatamente. Ao... O Ricardo. O Ricardo. O Ricardo do meu pai. Grande amigo do Nel. Deserve. Ah! Amigo de competição, você quer dizer, talvez? Será que você me entende? Exatamente. Exatamente. E eles também tinham meio de rank? Exatamente. Eles disputavam rank antigamente, pô. Exatamente. Ah, puxa, bro. É, fi. Neo... Neo chegou no... Top 8 do rank, cara. Neo... Neo Liz Rank. Que kind. Top 8 do rank de XP. E agora não tem nem conta. Nossa. Mano, pior que se for entrar nesse meio. Merito. Eu acho que você... É, é uma merda esse merito. Esse rank de XP. Mas... Você chegou sendo mais na frente que eu. No máximo até hoje que eu acho que... Top 12. Ah, mas naquela época, né? Então... Não. Não, mas olha que tristeza. Eu não cheguei nem no Top 10. Com o jogo falido, tá ligado? Ah, não. Como é que esse bicho vem arrastando, mano? É, o cachorro. Que coisa deficiente. Por isso que eu vou ativar isso aqui. E daí, Marinho? Nossa. Eu não sei se você tá de repente pegar, mano. Ué. Mano. Team, mano. Você é mais grande que eu, velho. Oh, sai daqui, cara. Quem tá chamando aqui? Põe todo mundo daqui. Sai todo mundo daqui. Essa porta é minha. Mano. Tem um zumbi mesmo que você tá atacando fogo, velho. Ano. Tá ligado. Um ceiling, então. Tem não tem um zumbi mesmo nem o lenço. Minha cora, né mano? Meu deus, tenho! Eu acho que nunca mais vai ter mapa novo no céu? Mapa novo eu teriam SASD. Então, eu acho que no máximo o que pode vir pra cá é aquela equipe armada velha que tem lá. Do escorpião? Aquela do escorpião e do robôzão. Ah, do escorpião e do robô, mano. Eu postei vídeo já, aí, aquele lá. É uma bosta, mano. É, eu tô ligado. Ah, o cachorro vindo próximo. É o maquilho da minha porta. Ah, a Mari tá no meio. Cuidado da gente. A Mari é vindo, vamos pegar uma manutenção de altura do plano. Não, olha que eu tô com o doido. Eu não vou acabar com essa forma. Como é que é o rolê, aí? Eu não tô por aí, mano. Nossa, o doido, ele tá sigilado antes de entrar. E aí... Me casei, salve. Me casei. Ela tá pedindo que o Leo ser fado, irmão. Meu Deus, velho. É mesmo uma porra. Olha o geladinho ali. Pô, ele não morre, não. Essa fraga. Eu não sei, eu quero te atacar. Eu vou te matar, eu vou te matar. Eu vou te matar. Ele tá morrendo, velho. Ele não morreu. Quem é esses três caras do outro clã? É as VM do Black. Vou te ensinar uma coisa, ó. Vem cá, ó. Coloca aqui, ó. Coloca aqui. Ó, atira nos bagulho aí, mano. É, não quebra. Aí, não vai quebrar. Aí, quando você quiser, é só dar um pulinho aqui que recupera. É, aí não quebra. Eu sei que você nunca vai usar essa habilidade, mas beleza. É, não recupera a vida aqui não, doido. É só você dar um pulinho. Ah, pode ver. Mata o cristal no começo. Eu dei uma facara mesmo. Ah, beleza. Quem vai ficar a garagem lá? O Tim tá na... Não, ele não vai dar conta, tadinho. O Tim tá solo. Tô apanhando esses aqui dessa portinha aqui. Então, Maria, eu vou botar lá na garagem. Ai, meu Deus, não sei. Eu não vou dar conta não. Do meio vai matar? Ah, que vida. Você não queria ficar nessa porta aí? Ah, eu não tô falando. Eu fui do meio. Não atira, né? Não atira, né? Vem! Não atira o que? Não atira o que? Não atira ele! Não mede! Não quebra no mede! Não vai não, calma. Mano, pelo amor de Deus, não quebra no mede não, velho. Ah, não vai. Espera aí. Ele foi até embora lá. Eu também, cara. Com os gritos que eu dei agora, eu tô com medo. Não é. Obrigado, né? Você é um grande amigo, amiga. O que que pensa? Você é um pequeno amigo? Ah, agora... Mano, olha esse bicho laranja todo desgramado. Do lado. Ai... Eu vou te encaixar. Ai, amor, meu amor. Eu tô vendo. Ah, eu tô vendo. Ah, mas eu vim te ajudar aqui, Maria. Ah, demorou demais. Demorou demais, não. Você que é tonto. Ah! Ah, pois é. Não, calma. Não. Oh, né? Fecha ofensas. O Tim não fez a missão dele aqui ainda. Não, não tem que ir lá. É só atirar. É só atirar nele. Ah, ainda bem. Nunca joguei esse bicho. Os bichos não morrem com as minhas armas, cara. É incrível. Você não foi lá pra sair, não? Não. Não foi lá pra sair, não. Eu tava indo. Até vocês falarem. Tontinho, mano. É muito da hora do Gakutinho, né? Meu Deus. Mano, esse aqui mata muito rápido, Tim. Você chegou perto dele, né? Mano, ele me dá um rum. Sim, é uma só. Tem uma vez. Olha, olha aí que bicho, mano. O Z pode deixar que eu mato, viu? Se você não mata que sai, você tem que tomar um tapa na cara. Então, por isso que eu tô falando, né? Porque senão eu não matei pra rola dele. Ah, a gente tava falando de F7 ontem. Quantos F7 você tem, Black? Na sua conta? Eu tenho 1.300 de cada. Lembra quando eu e o Kalmai tinha 5.000 de cada? Nossa, mano, eu lembro, velho. Aqui eu tenho 548 de cada e 7... 548 de uma e 733 de outro. Essa conta aqui tem pouco. Tem 140 de grupo, 72 solo. Mano, na minha original eu já cheguei a ter tipo 2.000 F7 de cada, tá ligado? Nunca tinha mais skin. Vai, mano. Pois é, vai, mano. Pois é, vai, mano. Pois é, vai, mano. É, é. É, é. É, é, é. Buddy em seu canal, Timed Out. É ok, mano. É a Mari. Mas foi só do celular, assim. Tem que abrir. Tem que abrir. Tem que abrir. Por que tá no nosso PC? Porque ela não consegue configurar ela. Ah. É, ela tirou aqui. Pô, a Nel atirou nele mesmo. Olha o Nel ajudando o time. Ah, veio todo mundo aqui, né? Ninguém viu o Nel travando o time pelas 4 com a Eclorri. Eu não travei ele não, pô. 3 off, é a ZM. Eu quero os 3 off aí. É. Olha a pende de que se faz as geladas. Ai! Não tem ninguém te burando nele. Tá, vou ajudar você, Teste, se você não tem nenhum problema. Não, o gelado pode ir no seu top, se eu não tem nenhum problema. Então não, vou te ajudar no meio. Quantos tiros de S&G pra matar o gelado? Acho que vai oito. Oito, tira. Me volta. E aí? Oi, Mari. Oi. Vou ajudar o time pra você não sofrer. Não, tô de boa. Não, eu vou te ajudar mesmo assim, mano. Que eu sei que você vai ficar muito curto. Ti, você não sabe nenhum, não? Acabou as balas. Ah, tá bom, Liz. Eu estou aí sem balita. Ai, achei caixa red. Não é 14. Eu acho melhor você ficar no meio, Feste, porque eu fico meio lagada às vezes. Ai, mas eu quero ponta. Meu Deus. Coisa do malzinho. Puxi. Não foi só um gelado vir. Ah, não, eu seguramei lá, mano. Vou lá, já. Cuidado, mano. Eu só tô rendi boa, aqui eu vou segurar mesmo. Vai ver. Vai ver. Vai ver. Vai ver. A gente é muito lixo, mano. A live caiu? Não sei, caiu? Não Olha lá, apareceu aqui pra mim Chat desconectado Aguarde enquanto tentamos reconectar Foi só o chat, tá ligado? Espero que seja Deixa eu dar F5 aqui Olha lá Conectado foi um sucesso Ué, acho que foi só o chat Vai vir só o chat cair Pessoal, manda uma coisa no chat Quem tá aí na live, só pra ver se Chat é tirando gelado aí Ai, tá vindo de cima agora Relaxa O Z é no Z7 Aham O mesmo do Z Ficou normal? Não, a travada deu porque eu minimizei Aí trava pra vocês Então beleza Tem uns filmes fortes aqui, beleza Tem uns filmes fortes aqui, beleza Nunca apareceu isso lá Apareceu chat desconectado Aguarde enquanto tentamos reconectar Tá aparecendo que o chat mudou de lugar Como que o chat mudou de lugar? Ah, o YouTube tá mudando as coisas de lugar Tipo os botão, essas coisas Ah, tá O chat tá aqui embaixo agora Onde ficavam os comentários Olha que me arrumou uma VM aí O que é? A cidade dele tá quebrada? O que ele tá pedindo VM? Pro NECO Vamo fazer o seguinte Eu te arrumo uma VM E você me arruma 100 reais Nossa Máquina de request Tá aberto Mas é o seguinte Completa a meta do dia aí Do Nate Que eu faço o Black arrumar a VM Quase, né? Quase, né? Que bom Vé, esse aí Tem uma deles na traseira Que tá edge, né? Esse aí tá edge Tá legal, né? Tá legal Vai, quase, quase Mano, vai que arrombado, velho Me travou O zumbi Foi o zumbi É, então não foi o zumbi Vai Vai E aí, Felipe Voltou Tá atingindo uma coisa de Vasco O cruzeiro Tá dando umas puxadas aí, será? Puxada? Valeu, Giovanna Obrigado pelo like Não, vai ter um evento top Igual o King Kong Igual o King Kong Mas vai ser Não vai não Igual o King Kong Não tem não E aqui vem a Season Season 5 Dia 12, né? Tá aqui comigo, mano Os dois Tá com você aí que eu vou ajudar o King Vai lá, vai lá E aí, Team, beleza? Tá feliz que eu tô chegando? Zé, Zé, Zé Matiii Tá apertando três aé Não, eu não quero ajuda Ah, mas e daí? O King também não queria ser pra ajudar Não, ele queria sim Ele falou que queria É, eu falei Vem me ajudar Tinha dois, três aí Mais um Tá vendo? Tronto Agora eu vou ajudar o Neo A Red Jax Ó, ó o Pilar aí, Neo Vamos ver Essa é a arma do Pilar né? Foda Foda Eu pego a VM Black Que é uma VM boa O cara o cara quer te mandar o seu encontro, né? Não, pega a minha Peta minha meta diária aí Que eu arrumo a VM do Black pra você Eu falo que é pra mim Daí você entra na salta Nossa, os bichos vêm das costas, mano. É, bro, ele se fala. Eu queria ver o Lajota aí aqui pra nada sendo MVP de morte. Tem hacker aí não? Não. O cara perguntou, tem hacker aí não? Como assim, mano? Ainda bem que não, imagina se... Só tem o Neo de hacker aqui, ó. Ah, ele está em primeiro. Neo, você está sempre comido de lado. Eu sei. Você gostou? Ah, senti nada porque está tão gelado que, né, você entendeu. O cara é uma filha. Estou assolado. Cheguei um gelado aqui. Não morre, cara. Não morre, não morre. Eu estou assolado. Não falei isso, mas eu sei que não. Boa noite a todos aí. Boa noite ao... Calvitor. Ai, o neve que estourou. É mais fácil jogar... Hipfire... É... Lógico, né? O combate ar, basicamente, é só hipfire. O arzônico é... O arzônico é... 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 Entendi. O que você consegue fazer de mim, isso aí? Neonis meio. Eu perco que qualquer coisa combina com neonis, né? Pra ir no zumbiis de hacker? Então... Neonis meio? Neonis feio? Tá travando? Tá não. Neonis... O hack lá... Neonis crack? Neonis feio combina? Ah, vocês estão me tirando. Mas eu acho que... Mas eu acho que combina. E bola também não combina, depois falo pro outro. Eu acho que eu sei. Calfado. Você não tem bola. Basicamente. É, você falou uma vez. É. Não, eu tenho, mas... Não, sim, sim. Não, entendi. É isso mesmo. É de tanto aplicar trembo, a bola entrou pra dentro. Ajuda eu. Não é trembo, não. Eu não uso trembo. É, só por usar os hormônios, já diminui o tamanho do... Diminui a bola e aumenta o taco. Não, pô. Diminui o que comporta a... Puxa quieta. Meu Deus, você tenta explicar. Fica. Oh, olha o azul aqui dentro com menos M, mano. Não, fecha. Não segura a porta dele. Não foi eu, não. Foi a minha. Foi a minha portinha. Não... Ah, sua portinha pequena, não é por isso. Não dá. É porque, tipo, vem montar a caixa. Capulho, tá com a rede. Aí não tem ninguém atrás. Ele vem de trás. Ah, tem. Você quer que eu vá atrás na sua portinha? Fica marcando a minha portinha por trás. Aí o mortal vai ser em lugar na próxima. Não, deixa a medalha aí. Não, deixa a medalha aí. Se morrer. É só porque perto vem nada. Desde que lançou, Eliseu. Vou jogar mais quantas? Ah, falta umas quatro ou cinco equipes armadas ainda. Aqui vai ser todos os modos, tá ligado? Estou botando no futuro, se eu cair. Vai ser em quanto? No lugar, no lugar no lugar e no lugar. Tá ligado abaixo? É porque quando散ve o 양areds. Tem em que eu quiser... Que sacanagem. Type... Não é onde? Não é onde? Buddy e seu canal saírem. Vai marcar de novo. Vamos matar primeiro... Quebrar primeiro as coisas. Que orgulho, mano, escutar você falando isso, né? Até me deu com medo, mano. Buddy join seu canal. Ah, não. Você fica orgulhoso quando eu falo que eu aprendi a jogar DT com você? Eu fico triste. Eu falo isso aí vai ver o cara fica tipo... 20 barra 7 no DT, tá ligado? Beleza, um monstro cai lá do além, não perde um de HP. Um monstro? Vou deixar a escada, dá power e não perde um. O monstro? Dá power e não perde um. Beleza, um monstro cai lá do além, não perde um de HP. Esqueci a gente tem que fazer. Não. Não, não, não. Não, não. Agora você explode. Nossa, a Mari... A Mari tankou um. Hum, cena do caralho. Nossa, ficou o canto. Nossa, baixou o rocinho ali. Mano, ele sempre me dá um HS. Eu não consigo passar essa parte aqui sem mover, né? O que você vai conseguir agora, Nelson? O que você vai conseguir agora, Nelson? Eu vou. Oh não, MVP! Para o mormônio feminino? Não. Nelson, avisa o team que se ele segurar o Shift-Out, deu a ativabilidade de aumentar o dano dos velhos. Ganhei 3 mil. Sem paz. Legendas por TIAGO ANDERSON